Lucinho, tem dois candidatos evangélicos, por que você não vai votar neles? O primeiro eu não vou votar no Daciolo porque ele é muito cru na política e ele não tem uma plataforma clara de trabalho do que ele quer fazer. A segunda é a Marina, que pra mim podia ressuscitar os mortos e transformar o Brasil na Suíça, mas só de ser a favor do aborto, ela perdeu o meu apoio 100%. E aí a gente tem os outros candidatos, Amoedo, Álvaro Dias, são gente boa, mas que não vão fazer frente ao PT. E agora o Brasil é, ou a gente vira o Foro de São Paulo, ou a gente liberta o Brasil da esquerda de uma vez. Por isso meu voto é Jair Bolsonaro. O Silvio Bolsonaro é homofóbico, ele é racista, ele é machista. Isso é outro nome, gente, que se dá pra quem é a favor da família tradicional. Todo mundo que é a favor da família tradicional hoje recebe esses títulos. Então, eu estou com ele, ele não é nada disso, e eu estou aqui pedindo o seu voto pra gente mudar o Brasil, dia 7, Jair Bolsonaro.